Quando a parte começou a reprová-lo Pedro, esse Pedro que antes estava reprovando Jesus Antes estava dizendo, Senhor, olha o que ele vai dizer Pedro, para Jesus, chamou ele a parte, separadamente disse Começou a reprovar Jesus, Jesus Tem compaixão de Jesus Faz isso contigo não, Jesus Tu não estás vendo não Como é que tu vai morrer? Como tu vai morrer, Jesus? Pensa bem Pedro querendo ensinar a Jesus o que ele iria fazer Pedro querendo mudar, querida e queridos A nossa história Pedro querendo evitar que Jesus morresse na cruz Pedro querendo se amostrar Porque ele estava apenas querendo demonstrar Um amor excessivo a Jesus Querendo mostrar que não